Salve, salve, amigos! Hoje é VaptVupt diferentinho, hein? Em movimento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de São Paulo e falar também, por que não, da revolta rival, cara. Só acompanhando de longe aí os corintianos revoltados com o Tite. O Tite foi pro Flamengo, né? Depois de quatro vezes falar não pro Corinthians, ele foi pro Flamengo. E tem um vídeo que viralizou aí de uma corintiana, né? Que era fã do Tite e ficou revoltada com a ida do Tite pro Flamengo. Eu ia fazer até um react com o Fiodinha, mas tava muito pesado o vídeo dela, cara. Cara, extremamente pesado. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida, então eu acabei desistindo, né? Mas os corintianos bem revoltados, não só os torcedores, como corintianos da imprensa, né? Eu vi o Marcelinho, carioca, detonando o Tite. O Neto detonando o Tite. Gente, vamos lá, cara. O que eu acho disso daí? É meio sacanagem do Tite mesmo com os caras, é. É, porque na hora que o Tite tava na merda, né? O Tite tava na merda. O Tite simplesmente aí... Depois fala que não é perigo constante, né? O Tite tava na merda, os caras seguraram ele e o Tite fez pra mim o nome dele no Corinthians, né, cara? Ele não era nada antes do Corinthians aí. Tinha ganhado o quê? Na miséria de títulos aí? Um no Grêmio, que eu me lembre aí. Pô, mas esses motoristas de busão são folgados também, hein, mano? Ô, chifrudo! Caralho, velho! Porra, mano! Encosta pra parar o busão, velho! Que é... Então o cara fez o nome no Corinthians e agora que o Corinthians tá na draga aí, ele falou não quatro vezes e acertou com o Flamengo. É lógico. Eu ouvi aquela entrevista do Tite no podcast lá, falando que ele não treinaria time nenhum em 2023. Então é lógico que o dinheiro pesou, né, galera? Pelo que a imprensa tá soltando aí, o cara vai ganhar dois bilhões e meio no Flamengo, velho. É muita grana, né? Eu acho que ele vai ficar só atrás do Abel no Palmeiras, que ganha quase três. Então é lógico, o dinheiro pesou. Aí junta-se aí só o elenco fortíssimo que o Flamengo tem. O cara foi pro Flamengo. Esse negócio de amor, a camisa, quem tem é só torcedor, tá? Eu já venho falando isso de... Pra mim, amor, a camisa terminou quando o Marcos no Palmeiras e o Rogério no São Paulo aposentaram. Aí acabou esse negócio de amor, a camisa. Né? É... E com relação ao São Paulo, galera, tem os jogadores que estão em final de contrato aí, né? Que é o caso do David, o caso aí do Erisson. E eles vão precisar mostrar muito mais pra permanecer no São Paulo em 23. Se contundiram? Se contundiram. Mas a gente voltar lá atrás, o David menos... Mesmo antes de se contundir, você conta nos dedos os bons jogos que ele fez, né? Tem aquele jogo que ele entrou contra o Palmeiras e fez um gol, beleza? Mas você conta nos dedos aí. Eu, sinceramente, deixaria embora o Pato, o David, o Erisson. Mas lógico, vai precisar repor, né? E o que tá saindo na imprensa aí é que o São Paulo vai trazer alguns reforços e promete um de peso. Um reforço de peso aí que a gente não faz ideia quem possa ser esse jogador aí. São Paulo talvez defina somente aí após o Campeonato Brasileiro. É, falta 10 pontinhos aí pra gente ficar tranquilo aí e não esquentar a cabeça aí com a zona do Agrião. Tá bom, galera? Vamos encerrar o VaptVult. Aqui já ficou longo aí. Tamo junto. Forte abraço. Se inscreva no canal.